Você sabe o que precisa fazer pra ser um pesquisador? O que você tem que estudar? Hoje vou explicar pra você como se faz pra ser um pesquisador. Pra conhecer diferentes organismos, desde bactérias a fósseis. Pra você estar no laboratório entre tubos de ensaios e microscópio. Ou na frente de um computador, estudando e pesquisando a evolução da vida. E também poder viajar pra diversos lugares do mundo. Meu Deus, como eu amo a minha profissão! Eu vou me usar hoje como exemplo. Espero inspirar vocês. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Como eu já falei, eu estudo bastante desde pequenininha. Olha só que bonitinha. Essa sou eu pequenininha, olha ali ó. E pra ser pesquisador, você também vai ter que estudar muito. Então eu criei um passo a passo pra você saber como é pra ser pesquisador. A primeira coisa que você precisa fazer depois do ensino médio. Que na minha época a gente chamava de colegial. Você tem que entrar numa faculdade. Pode ser de química, física, oceanografia, geografia, história, medicina, farmácia, direito, computação, arquitetura. A primeira coisa tem tantas opções. Escolhe a que você mais gosta. Aquilo que você ama. No meu caso, que sou uma pesquisadora antártica, eu fiz biologia. Eu estudei durante quatro anos matérias que eu gostava. Como zoologia, ecologia, oceanografia. Mas também tive que estudar coisas que eu nem imaginava que eu ia estudar de novo. Que eu não queria estudar mais. Tipo, biofísica, bioquímica, cálculo, matemática. Como eu quase não estudava. Só que não. Eu fiz cursos fora da faculdade. Fiz cursos sobre baleias, golfinhos. E um mini curso sobre a Antártica. Então essa é outra dica. Acha cursos legais, faz cursos extracurriculares. E se a Antártica também é sua paixão, eu tô sempre ministrando cursos extracurriculares sobre ela. Tem mais informações no site do Gelo na Bagagem. Que tá aqui na descrição. E é na faculdade mesmo que tudo começa. Que você precisa fazer uma iniciação científica. Um estágio em algum laboratório pra entrar num mundo mágico da pesquisa. Foi em um desses estágios que eu fui pra Ilha do Cardoso cuidar de animais encalhados. E foi a primeira vez que eu vi um pinguim de pertinho. Você pode fazer uma ou várias iniciações. Pode começar no primeiro ano da faculdade ou depois. Mas é obrigatório você fazer um trabalho de conclusão de curso. E foi no meu trabalho de conclusão que eu conheci os anfípodas. Um crustáceo minúsculo de um milímetro mais ou menos. Eu tinha que ficar horas na lupa tentando entender aquele bicho. Mas também foi a primeira vez que eu apresentei um pôster em um congresso. Onde eu fiquei só esperando as pessoas pra poder conversar e fazer novos contatos. Foi tão importante pra mim que eu guardo ele até hoje. Tão vendo ele aí ó? Olha só. O primeiro de muitos que eu até já perdi a conta. O segundo passo é você fazer um mestrado. Como se você não tivesse estudado o suficiente nesses quatro anos de universidade. No meu caso eu entrei no mestrado e ainda passei num concurso pra dar aula. Tinha dias que eu dava aula, ia pra faculdade e depois voltava pra escola pra dar aula de novo. Além disso tinha as matérias do mestrado pra estudar, os artigos científicos pra ler e os bichos pra abrir. Mas também tinha aula pra preparar, prova pra fazer e prova pra corrigir. A parte boa foi que no mestrado foi a primeira vez que eu fui pra fora do Brasil, pro Chile. E o que eu fui fazer lá? Mais um curso. Porque eu não paro de estudar. E a parte ótima do mestrado foi a primeira vez que eu vi a neve. A primeira vez que eu fiz xixi no gelo. A primeira vez que eu fui pra Antártica. Viu? Pesquisador sai da frente dos livros e vai conhecer o mundo também. E o terceiro passo é o doutorado. Adivinha? Mais quatro anos de estudo, no mínimo. Por isso que se você não gosta de estudar, pesquisador não é a profissão certa pra você. Não tem jeito. Tanto no mestrado quanto no doutorado, as pessoas conseguem bolsas de estudo. Que na verdade, seria o salário pra quem faz pesquisa. Olha só, hein? Isso merece um vídeo exclusivo. Mas como é muito polêmico, eu só vou gravar se esse aqui tiver 200 likes. Então já deixa seu joinha aí. Eu como fiz o mestrado dando aula, eu não tive bolsa. Eu dei aula por 8 anos e só depois disso que eu voltei a ser pesquisadora conseguindo uma bolsa e entrando no doutorado. Larguei tudo pra trás e fui pra Espanha. Foram quatro maravilhosos anos em Barcelona. Indo à praia? Também. Mas eu ia mais no laboratório, acordava cedinho. E pra quem me conhece sabe que isso é uma tortura. Que eu até mereço que você se inscreva no canal. Então ativa as notificações por todas as minhas horas não dormidas. E ainda dormia de madrugada pra estudar os resultados e escrever os artigos científicos. Eu viajei pela Europa? Viajei sim, algumas vezes. Tinha alguns dias de férias. Mas a maioria das vezes eu viajei pra conferências e encontros de jovens pesquisadores polares. Fazendo networking, conhecendo o mundo e as pessoas ao redor do mundo. Conheci tantas pessoas nesses encontros. Até o presidente da Bulgária. Você acredita, mano? Tamo junto. Foi no doutorado que eu aprendi a apresentar a minha pesquisa pra uma plateia de cientistas renomados. Eu já apresentei na Espanha e no Chile em espanhol. Na Nova Zelândia, na Malásia, nos Estados Unidos em inglês. Polilingüe... Poliglota. Treinei tanto minha habilidade de falar em público, que na Malásia, depois de apresentar o meu trabalho, que eu fui convidada pra trabalhar na Coreia. Essas minhas apresentações nos congressos e as aulas que eu dei por oito anos me ajudaram a me tornar palestrante. Ia falar com vocês aqui. Hoje eu dou palestras ao vivo no Brasil, na Espanha, na Coreia. E também faço palestras online. Da Espanha pro Brasil, da Coreia pros Estados Unidos, de São Paulo pra Rondônia. E se você que tá assistindo quiser saber a minha agenda de palestras, me manda um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Bom, gente, essa foi uma curta e resumida trajetória da fantástica fábrica de chocolate. Ups! A fantástica vida de pesquisadores. E você também pode ser uma pesquisadora ou um pesquisador. É só seguir o passo a passo. Não é tão simples como eu falei. Em cada passo existem muitas renúncias, esforço, muitas horas sem dormir. Mas tem um lado bom. Você pode conhecer lugares, conhecer pessoas que vão te acompanhar pelo resto da vida. Além de trabalhar com o que você ama. Isso não tem preço. Pois a pesquisa vai ser a sua vida. No meu caso, a minha carreira é a minha vida. Então me conta, que tipo de pesquisador você quer ser? De que área? Me conta tudo que eu tô curiosa. Então, continuem curiosos e estudiosos e até o próximo vídeo. Tchau!